Salve-se, rapazes do YouTube, como é que vocês estão? Safe, safe, busy, brabo do brabo, como é que vocês estão? Estão de boa? Como é que vocês estão? Deixa aqui nos comentários se vocês estão de boa, porque eu tô mais do que de boa. Já vai aproveitando pra deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque hoje é começo de série nova aqui no canal, que é o quê? Analisando, vendo e falando sobre os inventários do YouTuber. Obviamente no foco do que a gente mais gosta, vem de coisas que são bons investimentos, coisas que são, coisas que não são. Então, já vou dizendo que a gente vai trazer de vários YouTubers aqui, se você quer participar, o que você faz? O link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição, mande o print do seu inventário e o link do seu canal, que eu vou falar e analisar o seu inventário, e nada mais justo do que a gente começar logo pelo maior, né? Pelo mais brabo aí, pelo principal, podemos sim dizer, eu acho que é o principal YouTuber de stand-off 2 que a gente tem no Brasil, pelo menos, porque a gente sabe que lá pra Rússia tem cara com 2, 3 milhões, os caras lá na Rússia são psicopatas de stand-off, os caras lá na Rússia, obviamente, pro jogo ser russo, então o foco maior realmente é lá, mas aqui acho que no Brasil, na América Latina, do Sul, América Nordeste, América, todas as América que tem, o AOC é o maior de todos, peço desculpa que se eu não me engano, na Thumb tá uma faca de CS. Eu acho que o meu Thumb Maker não sabe que eu gravo vídeo de stand-off 2, nem que o AOC grava vídeo de stand-off 2, eu acho que eu gravo vídeo de CS, arrombado aí. Mas brincadeiras à parte, vamos começar o quê? Vamos ver o que o senhor Our King Gameplays tem, e vou dizer que é difícil saber o que esse bicho tem de skin, irmão. Cada vídeo dessa desgraça aí, o cara tá com uma conta diferente, não sei se ele tem várias contas, não sei se ele tá upando conta de inscritos, não sei que porra que esse bicho tem, que cada conta dessa desgrama é difícil de achar, porque cada vídeo que eu assisto dele, cada vídeo que o bicho tá com a skin, uma conta diferente, pelo menos, nunca me parece a mesma, por nome nem nada, mas o quê? Ele tem, de começo, o Competitive Pack completo. Como investimento é um bom assunto? Obviamente a resposta é não. Simplesmente rápido e prático, eu sempre falei isso pra vocês, porque pra quem não sabe, esse pack inteiro no Android custa R$280. E como investimento, se você vier aqui em filtros, hoje mesmo, até hoje, no Assistente Collection, você gastaria aí na média de R$3.100 de Gold, cara, R$3.000 de Gold são R$140. O Competitive Pack, o Assistente Collection inteiro, quando lançou, você comprava, acho que por menos de R$50, porque quando lançou a Bayonetta, ela era R$800 de Gold, e todos esses itens e todas essas outras skins aqui eram muito baratinhas. Mesma coisa vai ser quando for esse Competitive Pack aqui pra loja, todos esses itens vão ser muito baratos somente pela medalha. Obviamente a medalha é rara, pra você ter uma ideia, hoje em dia, você vendendo tudo, você ainda sairia no desperdício por causa da taxa de mercado. Por exemplo, eu comprei o pack inteiro logo quando lançou, porém naquela época a gente tem a desculpa pra comprar, essa aqui é a medalhinha, tinha a desculpa pra comprar inteiro, porque afinal ela era a única faca existente no mundo. E hoje em dia com R$280 você compra R$6.000 de Gold. E R$6.000 de Gold, se a gente vier aqui no mercado, tem um vídeo aqui pra vocês, aqui se você olhar no canal, eu mostrando tudo que dá pra você fazer se você trocar pelo Competitive Pack, além de comprar ele, comprar outras coisas. Cara, até R$6.000 de Gold você compra literalmente quase, quase, quase todas as facas, exceto, ficou aqui em cima, deixa eu botar aqui na ordem de preço, exceto a Dragon Glass e a Karambit Gold, ou seja, olha só a oportunidade de facas que você pode ter se você não escolher a Universo ainda, sobra R$3.000 de Gold pra tu fazer um inventário completo, dá pra você comprar muita skin, dá pra você fazer muitos investimentos, bem tranquilo, bem safe, porém é um inventário bonito, é uma coisa bonita, é uma coisa que gosta, e o foco da Oki realmente não é investir. Porém ele tem isso, e a gente tá falando das skins, o foco não vai ser falar todas as skins, e sim, qual que são os maiores skins, ou os melhores investimentos, as skins mais principais realmente que ele tem. Ele tem também, a gente tá aqui aberto no monitor secundário, a luva Neuro. Provavelmente ele fez como eu, comprou quando ela era mais cara. Mas ela é um bom investimento sim, porque é uma luva que não volta, é uma luva que com o tempo vai ficando mais rara, com o tempo vai ficando mais cara. Muita gente acha, por exemplo aqui, que a luva da Empire é um bom investimento? Não, por quê? Porque ela continua dropando até hoje, ela vai continuar dropando pra sempre, e cada vez que tiver uma atualização o preço vai abaixar, e se mantém, obviamente sobe um pouco o que sim, mas sempre se mantém em decadência, dificilmente vai subir, apesar de ser luva muito bonita, tá muito hypada. Vocês mesmo lembram que eu falei quando saiu os itens da Empire, por exemplo aqui, essa luva que era mais de 3 mil, essa WP Boom Stash Track aqui, ela era quase 3 mil também, já caíram tudo pela metade do preço, isso que só tem 30 no mercado, nem foi tanto. Agora quando vier a próxima atualização que acabar o passo, ela vai abaixar mais um pouco, quando começar a dropar mais, vai continuar abaixando e assim pra frente, pois afinal são itens que continuam dropando, são itens que cada vez vai ficando mais barato. Então como forma de investimento, isso foi um grande erro dele, o único investimento bom é obviamente pra gravar vídeos e tudo mais, afinal youtubers a gente tem esse investimento para os vídeos. Ele tem de faca também, J Comando Frozen, é a mesma que eu tenho, ele tem essa aqui, a braba, como investimento é bom, cara, só com assim, digamos assim, só que com muito tempo, por quê? Porque ela ainda é desse ano, é a New Year 2021, apesar de estar chegando quase em 2022, ela é uma faca nova, não é uma faca assim que se diz, nossa, que faca antiga, então ela vai ser igual a M9 Blue Blurt, ela vai demorar muito pra subir o preço, ela vai subir preço, obviamente, junto quando subir a Floral, a Anciente, todas essas outras, e também conforme ela for sumindo do mercado, ela vai diminuindo, afinal ela tem bastante, por ser uma faca de passe, muita gente compra o passe pela faca, então ela dropou muito, apesar de ser dropada, ter dropado a Meia Carambite Frozen, e a Bayonetta Frozen, ou seja, foram três facas dropadas, porém essas três facas droparam muito, e eu lembro até hoje, no dia que saiu no mercado, tinha mais de 200 dessa aqui, ou seja, cada uma dessa aqui tem no mínimo mais 100, tem o dobro inventário, fora as pessoas que nem botaram, é um bom investimento? A princípio sim, porém, daqui a muito tempo, ele vai poder vender pra ter um lucro, que provavelmente ele pagou, na época que tava 1.500, 1.600, que foi o mesmo preço que eu paguei, então vai demorar um pouquinho pra ela subir, mas com o tempo, ele realmente vai ter lucro. Ele tem a Reaper, não é um bom investimento, como eu disse pra vocês, é rival, continua dropando, com o tempo vai abaixar de preço, porém, ela dá umas osciladas de preço mais alta, depende do preço que ele pagou, ele vai ter lucro, mas perder não vai perder muito, porque assim como eu, se ele comprou quando ela tava mais barata, ela sempre fica nessa média de 1.000 e pouco, então isso aqui como investimento negativo, ele tem a Carambit Clow, essa aqui sim, é um bom investimento, apesar que todas as Carambit tinham dado aquele estourado de preço, agora deram uma estacionada no preço de novo, ela é um bom investimento por ser fúrios, não dropar mais, e com o tempo, quando for diminuindo a caixa fúrios, o preço dessa aqui vai subir muito, então, segundo ponto positivo, pra conta da Alquinha. Ele tem também a Frozen, obviamente, é um bom investimento, como eu disse pra vocês, New Zealand 2021, porém, vai demorar um pouco, pra começar a ter lucro, pois o preço dessas, do kit Frozen, todas as facas, como a M9, Baioneta, Carambit, a J Comando, deram uma queda legal, principalmente por causa dessa nova atualização. Um outro investimento muito bom que ele tem, Baionet Scrat, se eu não me engano, ele pagou, eu vi um vídeo dele que ele pagou, agora eu não lembro, porque eu sou velho, eu esqueço das coisas rápido, mas ele pagou um preço legalzinho, então, ele teve um lucro bom já nessa Baioneta, ele já está tendo lucro, se não teve muito lucro, desperdício ele não tem mais, lembrando que ela sempre sobe o preço, ela é um ótimo investimento por ser item da Origins, ter só 50 no mercado, e cada dia que se passa, as caixas da Origins, estão sumindo mais, fazendo com que o preço dos itens que venham na caixa, suba, afinal tu não vai pagar quase 2 mil numa caixa, 1.500 aqui, podemos dar uma média no mínimo, pra ganhar nada, tá ligado? Pra ganhar um item que vale 2 de Gold, então, você vai pegar esse 1.500, e vai comprar direto os itens, todos que tem nela, um pouquinho mais, tu compra a faca, por exemplo, Anciente, e quando esses aqui for de mim, tiver, sei lá, umas 30 no mercado, que essas caixas tiver mais de 3, 5 mil, podemos dizer 5, 10 mil, as facas vão estar muito mais caras, então, segundo ponto positivo pra conta dele, por enquanto o maior, Bayonetta Scrat, tô vendo aqui na conta dele, como eu disse pra você, é difícil, ele pode até aberto, ele tem 10 caixas da Furious, bom investimento? Sim, porque ele comprou por 100 de Gold, e os itens Furious surpreendeu o mercado, todo mundo que trabalha com investimentos aqui, teve grande surpresa que o preço dela subiu, se ele tiver vendido quando ela tinha dado aquele pico de 200, 200 e pouco, foi bom pra ele, bate ali 180 no A média, porém, com o tempo ela vai dar uma abaixadinha de preço, então, talvez ele comece a perder, porque tem muita gente colocando pra vender, porque muita gente comprou ela de monte, tanto que a gente achou que ela ia vir pro mercado uns 50 de Gold, isso aqui foi uma coisa que realmente nos surpreendeu, e surpreendeu muito, tá com esse preço, tá 100 mil itens no mercado nesse preço, rapaziada, tá ficando aqui, cada dia mais inteligente, um outro item que eu tô vendo que ele tem aqui muito bom, como um ótimo investimento, é a Famas Fury, que já tá aqui, se ele foi esperto, ou se ele fosse esperto, não sei se ele vendeu ou não, como disse pra você, é difícil saber o que ele tem na conta dele, eu tô vendo um vídeo dele há mais de um mês, pra mim conseguir saber, que ele tá certinho em todos os itens dele, foi uma grande pesquisa, então, deixa o seu like, porque foi difícil pesquisar, se ele vendeu essa Famas, quando ela tava 2 mil no mercado, que só tinha 50, ele lucrou muito, se ele não vendeu, Ultra Mega Blaster Big F, mas a princípio, pelo que eu vi nos vídeos dele aqui, ele não vendeu, lembrando que ele tá sempre com uma conta diferente em cada vídeo, então é difícil saber o que essa desgraça tem, ó, aqui, ó, aqui, ó, meu Deus, minha voz é muito, minha voz é, minha voz é muito máscula, para fazer uma voz tão fininha, minha voz é muito máscula, tem a voz grossa, então é difícil fazer um, ai meu Deus, aqui, um sururu, então, se ele vendeu, ele teria um bom lucro, porém, com o tempo, obviamente, vai subir o preço de novo, afinal, é um item que não volta de contas, que não volta de caixa, é melhor que não volta mais, então, com o tempo, isso aqui vai ser um bom investimento, fora que tu consegue adesivar dela facinha, aqui, ó, vários caras que compraram, botando vender, tomara que ele tenha vendido quando ele teve 2 mil, foi um bom lucro, porém, ainda continua sendo um bom investimento, porque ela subiu o preço legal, lembra até hoje, quantos caras falaram para mim, ah, só tem 50 no mercado, ela tá 2 mil, logo, logo, bate 10, 20 mil, porque é dourada, não sei o que, eu falei, não, vocês estão loucos, eu vou pagar 2 mil, e abaixando, agora que vai vir a atualização, logo, logo, aqui, que vai acabar o passe, ela vai abaixar mais, meu queridinho, que vai compensar, comprar ela por uns 500, quase 400 aí, talvez eu compre uma dessas aqui para mim, talvez sim, talvez não, então, realmente é muito difícil, outros itens que ele tem aqui na conta dele, outro item que ele tem também, é a luva Gloves Atum, que ela já chegou a ser muito mais cara, aqui no Sandoff 2, chegando a valer 3 mil de gold, porém, com o tempo, ela vai voltar nisso aí, obviamente, como a gente normalmente compra skins, tanto para a gente jogar, quanto para valorizar, afinal, nem todos são adesivos, por exemplo, adesivo a gente não compra para a gente jogar, porque elas ficam ali no inventário, e realmente é só investimento, é um bom investimento que ele tem, com o tempo, vai voltar a subir o preço, principalmente, por ser itens que não voltam mais, e como que funciona para subir de preço, os itens, vou fazer um vídeo específico, somente para isso, então, deixe o like, fique de olho no comentário fixado, que talvez com o tempo, se você está vendo isso muito no futuro, já pode estar no comentário fixado, eu explicando um vídeo de por que, os itens sobem de preço, porém, é um ótimo investimento, mais um ponto positivo, para o Orkin, outro ótimo investimento, que ele tem, G22, White Carbon, Stat Trek, cara, muito boa, eu tenho uma dessa aqui também, é um ótimo investimento, eu só tenho uma, por ser item da Z9, por ser uma das armas mais usadas, que afinal, você está todos round de terra com a Glock, impossível, você não está com a Glock, não sei se você compre outra pistola, mas normalmente, você compra um fuzil, compra uma shotgun, compra uma W, compra assim, outros itens, exceto uma pistola, a não ser que você esteja forçando, uma Tech N9, ou uma Desert, ou uma FS, ou qualquer outra, uma P350, qualquer outra coisa, você sempre vai ter ela, e é o item mais básico, podemos assim dizer, que você tem, é um ótimo investimento, outro ponto positivo para ele, eu mesmo estou pensando em comprar mais dessa aqui, por ser item da Z9, você consegue adesivar da facinha dele, a gente está vendo aqui, não tem nenhum, e ele está usando essa White Carbon, para fazer um kit, junto com a Luva Atum, que é um kit muito bonito, e a Glock, olha quem, está jogando um pouco de Glock, essa Glock só com 21 aqui, está na hora de jogar mais, com essa Glock, outro item legal que ele tem, que é um ótimo investimento, que eu aprovo bastante, MP7 Rival Stat Trek, eu estou com duas dessa aqui, é uma MP7 muito legal, é uma MP7 que dá para fazer vários kits dourados, e até mesmo encaixar ele nos kits pretos, afinal a predominância dela toda, é escura, é preta, porém os detalhes são dourados, então você pode encaixar no dourado, e encaixar no kit preto, é um kit muito bom, eu tenho as duas, não consegue adesivar, não é tão fácil, você realmente vai ter que descer um pouco, tem muita gente com várias dessas, por quê? Porque ela era item do passe rival, que era um passe grande, e é um passe onde você tinha chance de dropar o mesmo item várias e várias vezes, porém, é um item baratinho, um item para quem quer começar a investir, e ao mesmo ter skin para jogar, é um ótimo investimento para iniciante, é um ótimo investimento, para você começar, já vai aproveitando e deixando aqui nos comentários, quais são os investimentos que você tem, tanto de armas, como adesivos, facas, luvas e muito mais, para lembrar que o orquinho tem colado, nessa AK aqui dele, eu estou olhando aqui, três skins, que são colados só no corpo aqui, pendurado com um pingentinho da Karambit Gold, como eu disse para vocês, esse pack aqui em específico, tudo que você fazer nele, é somente desperdício, outra skin que o orquinho tem também, é o Maca, que se você vier aqui no mercado, é a KR Carbon, a minha AK favorita, uma das AK que eu mais gosto, dentro do jogo, acho muito bonita, porém, está com adesivo, vou mostrar para você, esse aqui é outro desperdício, eu já falei em algum vídeo anterior, aonde você colar adesivos, é totalmente perda, e principalmente item muito barato, por exemplo, o Maca de 2 de Gold, ele tem quatro adesivos, que estão 5 mil, e vai suprim de preço, estourando fácil, tem poucos, obviamente, ele colou quando era muito mais barato, porém, vale a pena citar, que tem quatro devilish, que são muito lindos, na AK dele, porém, ele nunca vai vender essa capa, pelo preço que ela vale, principalmente, pelo fato, que se eu pegar, e for descendo lá na Carbon, aqui, o preço que ele teria que vender, para ser justo, o preço que ela realmente valeria, outro besta, botou para vender muito mais barato, então a gente consegue, comprar muito mais barato, eu mesmo já expliquei, como é que funciona isso aí, em alguns vídeos, porém, vou fazer um vídeo mais atualizado, para vocês, mostrando, por exemplo, as minhas AK, essa AK aqui, que tem mil e pouco de adesivo, eu paguei 80 de gold nelas, alguma eu paguei 100, porque se fosse vender, por um preço justo, seria na mais de 300 a 400 de gold, porém, tem sempre quem coloca mais barato, se você tiver sorte, você ainda consegue, muito mais barato ainda, depende da tua sorte, depende do dia que você entrar no jogo, também, outro ótimo item, que ele tem um bom investimento, é uma WP Gear, cara, WP Gear, eu tenho aqui também três, uma com esses adesivos aqui, que eu comprei do inscrito, para pagar quem usa nosso código no TikTok, no Kawai, essa aqui eu comprei, porque eu gostava muito, quando ela estava bem baratinha, ela estava mais barata, que isso aqui, a WP Gear também, por Satan Furious, é um ótimo investimento, e o dele ainda, tem um adesivinho nice, que é o famoso, adesivo Bio Hazard, o Bio Hazard hoje em dia, está valendo 200 e pouco, não, é um adesivo muito caro, porém, é um adesivo que com o tempo, está valorizando muito, eu por exemplo, quando colei na minha, eu acho que ele colou também, valia 50, 60 de gold, era um adesivo realmente barato, hoje em dia, está ficando cada vez mais caro, eu mesmo, estou com 12, esperando o preço dele estourar, quando estiver valendo 100 milhões, e de cada um, eu vou vender, para mim ficar com 12 vezes 100 milhões, que é muitos números, que eu não sei o quanto que dá, ah, vale a pena lembrar, que a WP dele, é StatTrek, ou seja, é ainda mais cara, se você vir aqui no StatTrek, e olhar na W Gear, ela é muito mais cara, ela chega, olha, 100, nossa, ela chega a custar, quase 5, 6 vezes mais, e você conseguir ela adesivar, daqui não é tão fácil, e essa aí dele, criou aqui 200 de gold, ele consiga vender, não, não consegue, porque tem outras mais, mais legal, tá ligado, porém, é um preço legal, um preço realmente, seria na média de 150, 200 de gold, mas como eu disse para vocês, você vender no preço, que o teu item vale, às vezes fica muito difícil, porque tu consegue com 19 dourado, apesar do cara ter botado 19 dourado, bem no meio, tu consegue outras, muito mais legal, às vezes, do que a que você fez, por isso, antes de craftar, procurem, um item no mercado, ele tem muitos outros itens, porém, são itens baratos, são itens que não são, tanto investimento, não são os itens que você fala assim, nossa, como que esse item é um bom investimento, porém, são itens de passe, itens normal, que você vai dropando, como o que a gente tem aqui, qualquer um dropa item de passe simples, como, por exemplo, ele tem a KR12 de 4 anos, ele tem a KR12 da Origins, ele tem vários outros itens, porém, ele tem muito item normalzinho de passe, que você vai dropando simples, nos de 4 anos, nos da caixa nova, nos itens da rival, ele tem itens bem comum, se a gente fosse filtrar mesmo, esses aí são os principais, deixe aí embaixo nos comentários, qual outro youtuber, que vocês querem que eu analise o inventário, e se você quer que eu analise o teu, manda o print do teu inventário, o link do teu canal lá no meu Instagram, link aqui embaixo, na descrição, deixa o seu like, se inscreve no canal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!